Teve início na última sexta-feira no bairro Novo Seringal, em Pedreiras, o tradicional festejo em honra ao padroeiro da comunidade, Jesus o Bom Pastor. Estivemos conversando com o dirigente, que falou da importância desse momento de fé e devoção para a Igreja Católica. No começo nós fizemos uma capela aqui de palha, fomos trabalhando aqui, construímos essa igreja aqui, o templo, que igreja estamos nós, e agora por último, esse ano agora foi esse pátio que nós construímos. Como funcionará toda a programação durante esses dez dias? Toda a programação funcionará, vai ter um programa sonoro com os jovens da comunidade, temos a acolhida, que é o pessoal da catequese, e toda noite vai ter celebração. Na parte social apenas a quermesse, não é isso? Isso, na parte social só quermesse, bolo, mingau, lasanha, refrigerante, pizza e etc. Genese, qual a importância desse festejo aqui, não só para a cidade, também para a comunidade aqui? Rapaz, isso é muito importante, pois nos motiva mais a crer em Jesus, que é o único objetivo que a gente trabalha, que é união e seguir sempre o caminho do reino de Deus. E convido toda a comunidade da zona rural, da zona urbana, a vir participar, a conhecer o trabalho, quando eu saio pedindo uma ajuda, a ver em que é que está sendo aplicado. Há quanto tempo você já está à frente aqui dessa comunidade? Rapaz, nós temos 12 anos de comunidade, eu tenho 11 anos em frente da comunidade. Cada ano que passa o festejo só vem crescendo, é isso? Isso, cada ano que passa nós temos uma história para contar. Todo ano o dinheiro que nós ganhamos, as doações da quermesse, nós temos uma história para contar. E esse ano, do ano passado, foi esse parte da igreja. Iniciou hoje cedo, como foi a programação? A programação hoje da manhã teve o ofício, né? E depois do ofício teve o café da manhã, com muita gente da comunidade. Então Genese, para a gente finalizar, reforça o convite, convide aí toda a população. Eu convido toda a população católica da zona rural, da zona urbana, a vir participar junto conosco do festejo de Jesus Bom Pastor, e a conhecer o trabalho. Para quem ainda não sabe onde a capela fica localizada, reforça aí. A capela fica localizada na última rua, na rua Zenô Caldeiro, do bairro Novo Seringal. A última rua do bairro. Pode vir pegar a Avenida São Paulo, que não tem erro. É a última rua do bairro Novo Seringal. É a última rua do bairro. É a última rua do bairro.